O trecho da Avenida Rio Doce no bairro São Paulo, que fica em frente ao Parque de Exposições, virou um canteiro de obras. Aos poucos, a retroescavadeira vai abrindo o caminho onde serão instalados os tubos da adutora da nova captação de água do município. A obra tão esperada pela população chegou ao trecho urbano da cidade este ano e está provocando mudanças no trânsito. A partir de fevereiro, serão três frentes de trabalho atuando simultaneamente. A continuidade das obras na Avenida Rio Doce e nas ruas Lincombiro e Curitiba, nos bairros Vila Bretas e Santa Terezinha, respectivamente. Medidas para amenizar os transtornos gerados pela obra serão executados. A população local está sendo informada sobre eventuais mudanças de trânsito e terá um canal direto com a Fundação Renova para solucionar quaisquer problemas que venham surgir. Além do trecho urbano, há outras frentes de trabalho em andamento na zona rural, como a instalação da tubulação, a construção da linha de transmissão de rede elétrica e as travessias sob a linha ferra. A Fundação Renova é responsável pela gestão da obra e o SAAI é quem fiscaliza os trabalhos. O prazo para a adutora ficar pronta é 2022, segundo a Renova. Mas a Prefeitura quer que a obra seja entregue até o fim do ano. A obra foi retomada em setembro do ano passado. A Aldebrecht vem cumprindo com o cronograma e, de acordo com esse cronograma, a gente acredita que possa ser entregue ainda no final deste ano. A construção da nova adutora de Governador Valadares é uma ação reparatória da Fundação Renova para compensar os prejuízos provocados pela tragédia de Mariana em 2015, que atingiu toda a bacia do Rio Doce. Atualmente, a captação de água de Governador Valadares depende totalmente do Rio Doce. Com a nova captação pelo Rio Corrente, o Rio Doce passará a ser uma fonte alternativa. Foi um pleito do município, junto à Fundação Renova, depois do desastre da Samarco, que consiste na captação de água através do Rio Corrente, que hoje é feito 100% pelo Rio Doce. Hoje o SAI faz a captação do Rio Doce, faz o tratamento e entrega uma água de qualidade para a população de Governador Valadares. Ela vai substituir a captação que hoje é feita pelo Rio Doce e deixar o Rio Doce descansar. E será feita 100% através do Rio Corrente. O objetivo da nova captação é trazer mais segurança hídrica à população de Valadares. Inclusive, o nosso laboratório recebeu no ano passado a recertificação do ISO 9001, que atesta a qualidade e na gestão dos procedimentos do nosso laboratório. Hoje a captação na ETA central tem uma vazão de 900 litros por segundo, que será substituída pela captação do Rio Corrente, que tem a mesma capacidade de vazão, 900 litros por segundo.